O centro mais vivo do que nunca. Roda de samba, exposições, bares e muita gente boa nos arredores da Rua Sete. Mulheres cada vez mais resolvidas e cheias de opinião quando o assunto é sexo. Acho que a coisa mais natural é conversar sobre sexualidade, pra mim. O congo e o tambor são especialidades dessa figura. Mestre Daniel. Muito mais! Fica ligado! O seu ponto de encontro com a cultura começa agora! A revitalização do centro de Vitória segue devagar. Pelo menos as obras, porque a cultura está fervendo. A região da Rua Sete virou um reduto para quem sabe e quer curtir melhor a vida. Centro de Vitória. Prédios históricos, lugar de trabalho, passeios culturais e, por que não, agitação. Pois é, pra quem ainda não sabe, o centro tá bombando. E se nos outros lugares, depois da feira, o pessoal vai pra casa, aqui no centro não. Depois da feira, tem o samba da Xepa. Papo Prado fala uma coisa, o centro é um reduto boêmio? O centro não era, hoje em dia, é um dos melhores redutos boêmio, é aqui na Rua Sete. Se é segunda, sexta, quarta, quinta, sexta, é direto. Bom, a Xepa pode até ter acabado, mas o samba e a agitação aqui do centro de Vitória não acabaram, não. Então pode vir pra cá, curtir a vida que tem aqui. E é claro que eu fiquei pra conhecer mais esse reduto boêmio. Cai a noite e o agito só aumenta. As mesas invadem as calçadas pra que as rodas de amigos tomem conta das ruas. O centro está vivo, acontecendo de dia, de noite, de madrugada. Isso é a grande verdade. Antigamente, aqui era nata, né, de Vitória, era a Rua Sete de Setembro. Aí depois que apareceu esse monte de shopping, o pessoal começou a pegar essa febre de shopping, o centro morreu um pouco, assim, entendeu? Mas aqui tem uma vida noturna de bares, uma vida noturna de sambista. A cultura no centro e em Vitória, ela ganhou um outro perfil, que pra mim é muito mais adequada à população. Ela, de fato, é democrática, não é só de alguns guetos. E todos são muito bem-vindos pra curtir a noite e os dias no centro. Agora, o que eu fiquei sabendo é que esse bar aqui, o Bar da Zilda, é um dos mais conhecidos quando o assunto é a noite do centro. Eu que não sou besta nem nada, quero ver, né? E essa é a Zilda. Zilda, conta uma coisa, há quanto tempo você tem esse bar? 15 anos. É verdade que as pessoas estão voltando a frequentar o centro à noite? Não, principalmente aos domingos. Que a gente acha que na segunda-feira todo mundo vai trabalhar, mas eles adoram o samba aqui de domingo. E vem muita gente, não só aqui do centro de Vitória, Vila Velha, Serra, até de Guarapari também vem. Vem curtir o centro de Vitória, não é não, Zilda? É verdade. Quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar. Quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar. Quero ver quem vai ficar nessa roda sem sambar. Mas que coisa boa, hein? Ainda bem que o centro da capital tem se mantido vivo. E por isso, nada mais justo e propício do que conversar com quem mais conhece o centro de Vitória. Quem é? Quem mora lá, é lógico. Estamos aqui com Edilson Lenk. Ele é jornalista e mora aí já há uns 14 anos no centro de Vitória. 14 anos. Isso aí. E também tem Caetano Monteiro, que ele é publicitário, mas também membro do grupo regional da Nair. E já tem 3 anos que mora lá também no centro? 3 anos. 3 anos. E a nossa música, que a gente nunca fica sem, né? Aquela gostosa. Agora com vocês, um reggae, né? H.C. Roots. Sejam bem-vindos também. Obrigado, Edilson. Muito bom. Vamos agora voltar e falar aí do centro de Vitória? Vamos começar aí. Edilson, 14 anos, né? Como que tá o centro hoje, nesse tempo que você começou uns anos atrás aí? É, desse ponto de vista de vitalidade, nós não gostamos de falar muito de revitalização. Caetano também fala isso. Por que de revitalização? Porque o centro nunca perdeu a vitalidade. Nós temos lá monumentos culturais, nós temos lá lugares históricos e nós temos principalmente os moradores do centro de Vitória. E quando essa efervescência cultural acontece, isso não é dentro de um projeto político que vem de fora. É um movimento espontâneo dos moradores que valorizam o samba, que valorizam a cultura, que valorizam as artes. Então os moradores estão ali. Mas essa parte até do governo, de falar da revitalização, que joga isso até pra todo mundo poder saber que tá sendo revitalizado o centro. Então vocês não concordam com essa parte? Talvez do ponto de vista político a vitalidade do centro tenha se esvaído agora, do ponto de vista cultural, da efervescência, do convívio das pessoas ali e de querer transformar o lugar onde a gente vive em um lugar melhor, coletivo também, não só para os moradores do centro, mas para toda a grande Vitória, nunca perdeu a vitalidade. Caetano, como que é morar no centro de Vitória? Ah, maravilhoso, maravilhoso. Tudo que eu preciso tá lá. Os grupos de teatro tão lá, as músicas, a roda de samba, tem a feira, acaba a feira e começa a outra roda de samba, e tem um som, e tem de quarta a sexta-feira, sempre acontece alguma coisa à noite. Tem essa coisa da comunidade também que o centro tem, que nunca perdeu, sabe? De você acordar e dar bom dia, e saber quem são os seus vizinhos, saber com quem você tá andando, caminhando pelo centro. Tem a coisa da vida noturna no centro, que é bem diferente durante o dia, né? O que acontece lá. Agora você tocou numa parte, assim, vida noturna, né? Eu vou falar que muita gente deve tá vendo, poxa, mas centro da cidade é perigoso, né? Se o filho fala que vai pro centro, ó, vai de táxi, cuidado. E como que é isso? Pra gente até desmistificar quem tá ali em casa. Como que é? Na verdade, experiências de violência, você pode ter em todos os espaços, mas eu como morador do centro de Vitória, morador de Vitória, 20 anos por mês, eu nunca fui assaltado com arma de fogo. E no centro ali, onde eu vivo, eu acho que os registros de violência do centro se dão muito na parte do dia, que são assaltos que acontecem no comércio. Rouba de celular, de bolsa, carteira. E a violência que acontece à noite, ela é esporádica. Não tô falando que não existe violência, mas o centro não é um lugar perigoso. Que existe em qualquer outro lugar, né? Não que o centro seja somente isso. Só diz que é violento quem não mora no centro também, os moradores não falam isso. É por isso que vocês estão aqui pra poder falar como que é viver no centro de Vitória, né? Você fica aí, porque no segundo bloco tem mais bate-papo, agora música, H.C. Rutz, pra você. Nascer, crescer, viver, sonhar, é o que tem nesse lugar. Nova Almeida, linda Almeida, nascer e entender que nós não somos eternos. Nessa terra, linda terra. Sei que entre um cais e outro há incontáveis corações. Não navego nesse mar de ilusões. Não aprendi a velejar, sem um norte a alcançar, sem um lar em terra firme. Ai, de chegada ou partida, compartilho minha vida. Eu, que cheguei a imaginar o momento em que pisei, o teu chão tão bem cuidado. Será que falar de sexo ainda é tabu? Bom, os tempos mudaram e muito. Hoje, tratar de sexo é normal e saudável para o relacionamento. E as mulheres são peça-chave nessa mudança. O que é mais importante numa relação? Ai, difícil, hein? Uma relação a dois? Isso. Confiança. Lealdade. Respeito. A troca, né? A troca real entre os dois. Confiança. Tudo isso é realmente importante. Mas e o sexo? Por que será que ainda hoje, falar de sexo é assunto tão delicado entre as mulheres? Eu não sei no geral, mas assim, para mim é uma coisa muito natural falar sobre. É ótimo. Não tem problema nenhum. Acho que deve ser conversado e falado. Agora, não precisa... Eu acho que a maneira como deve ser tratado tem que ser natural também. Eu acho que a coisa mais natural é conversar sobre sexualidade, para mim. Como o homem fala com o homem, a mulher também tem seus momentos femininos de falar. Até a década de 40, a mulher que procurasse o seu parceiro, externalizasse o seu desejo, muitas delas eram marginalizadas dentro e fora da sua casa. Então, na década de 60 para cá, houve uma evolução. E eu falo assim, de 15 anos para cá, a mulher, ela tem buscado mais, ela tem falado mais, ela está mais aberta. Aqueles olhos verdes... Com o tempo, o tema realmente evoluiu. E o que antes era uma conversa tímida, escondida, ganhou outros ares. Ficou desinibida e conquistou lugares como o sex shop. E para você ter uma ideia, a maioria dos clientes que frequentam a loja é mulher. A maioria ainda são as mulheres, mas nós recebemos muitos casais. São exatamente os casais que se dão muito bem, que estão muito satisfeitos. A mulher, ela está mais aberta para isso. Eu sempre falo, a gente está saindo dessa questão do só de servir o parceiro. A gente também quer ser servida, ser deliciada. Mulheres quentes e bem resolvidas. E vocês aí, homens, acham que as mulheres estão desinibidas, assim? É estranho falar, né? Mulheres quentes e resolvidas. Quanto mais desinibidas, melhor, né? Para todo mundo. É? Isso. Principalmente para ela, né? Principalmente para ela. A mulher atravessa um ciclo histórico de opressão, né? Que nunca, acho que atrapalha até a humanidade mesmo evoluir. Quanto mais as mulheres puderem se libertar de opressão. E agora se vive algo até completamente diferente, né? Que é essa liberdade que a mulher tem. É, está podendo ser sincera com elas mesmas também. E falando de liberdade, a gente vai voltar agora a falar do centro de Vitória, né? Porque é um lugar onde a pessoa também tem muita liberdade de ser o que é. Não é? Pelo que a gente estava conversando até antes de começar o programa, Caetano foi para lá por causa de teatro, de shows, disso, daquilo, outro. E mais por quê, Caetano? O que é que tem mais ainda no centro de Vitória? Olha, o centro tem a peculiaridade da comunidade, né? Que a gente estava falando aqui, que é você viver em comunidade, viver com as pessoas, para com as pessoas. Você, como o Adilson mesmo falou, você vive no centro, bebe no centro, já está em casa mesmo, já cai em casa, leva seus amigos para lá. E está vivendo sempre com seus amigos ali. Os bares são os lugares que a gente mais gosta de frequentar ali, porque os nossos amigos estão lá, o som que a gente faz é lá mesmo. E a gente pode ainda fazer esse tipo de coisa, né? Ao contrário de muitos outros lugares aqui em Vitória. E as novidades do centro? Fala para a gente. Até quem está assistindo ali, vou lá conhecer, que é bacana, vale a pena. Na verdade, tem um ecletismo, né? No centro você tem os teatros, você tem a escola de arte, a Fafi, que é um polo cultural. Mas a novidade é para quem não conhece, iria conhecer. O centro é muito ligado ao samba. Aí nós temos a escola de samborismo da Piedade. Nós temos o samba da Xepa, que acontece sábado, a partir de 11 horas, e vai pela tarde inteira, depois da feira. Nós temos o regional da Nair, que se apresenta lá. Você pode estar andando pela rua, se encontrar com o Edson Papo Furado, e tomar uma cerveja, ouvindo o melhor intérprete do Carnaval Capixaba cantando. E as rodas de samba vão se sucedendo. É tudo muito ligado ao samba. Quarta sábado tem a Casa de Bamba também, que está com uma programação muito legal. Casa de Bamba tem as apresentações, as atividades do ateliê Casa Aberta, que é da Estael Majésky. E tem ativistas culturais que sempre promovem as coisas no centro, e embora só o sábado seja novidade, de repente você se depara com alguma coisa que é novidade. Até pelo inusitado, por não estar na programação oficial. Então vale a pena morar no centro. Morar no centro, visitar o centro, viver um pouco do centro de Vitória. As pessoas estão convidadas a irem lá. E fica aí o convite pra você. E olha que bacana que aconteceu no centro de Vitória também. No início do mês, aconteceu o maior e mais importante evento de cinema e vídeo do Estado, o Vitória Cine Vídeo. Nossa equipe marcou presença lá todos os dias e te mostra agora o que rolou na Estação Porto. Dá uma olhada. Durante seis dias, o 19º Vitória Cine Vídeo, também conhecido como Festival de Vitória, atraiu um público gigantesco, mobilizou diversos lugares da cidade e ainda encantou com a qualidade dos filmes apresentados em seis mostras, competitivas e não competitivas. Dá uma conferida no que rolou. Essa é a grande janela do cinema brasileiro aqui no Estado. Muitos filmes que a gente não veria em nenhum outro lugar, que estão acontecendo no Brasil e no mundo, a gente só pode ver aqui. A gente quer devolver o Festival de Vitória para o lugar dele de direito, que é o de maior festival de curtas do Brasil. E acho que com essa estrutura que a gente montou, com essa ideia nova da curadoria e com a parceria que a gente está estabelecendo com os cineastas daqui do Espírito Santo e com os cineastas de fora, a gente está no caminho certo. O Troféu Marlin Azul, acho que é o reconhecimento do público, dos produtores e dos realizadores do Espírito Santo pelos bons trabalhos executados. Eu acho fundamental que as pessoas se lembrem da turma que fez cinema em Vitória nos anos 60, que as pessoas fizeram cinema aqui quando não existia vídeo, quando não existia lei de incentivo, quando se tinha que utilizar películas, só se filmava em películas, em câmeras importadas, não existia a facilidade que existe hoje para se fazer cinema como é feito. Para a gente valorizar o presente, tem que lembrar do passado, não é verdade? E isso é uma forma de homenagear essa turma. E eu me sinto honrado por representar esses meus amigos. É sempre um espetáculo mesmo. É para a alma, é para a vida, é para tudo. Muito bacana. E não podia ficar de fora, né, gente? A Estação Porto também do centro. Então, muito obrigada pela tua presença, Caetano. Obrigada pela sua presença, Edilson. Valeu mesmo. E que a gente possa divulgar cada vez mais o centro de Vitória, mostrar o que é bom e a nossa história, a nossa cultura que começou de lá, né? A gente se vê no centro. Isso aí, a gente se vê no centro. Você fica aí. Daqui a pouco tem aquele bate-papo com o H.C. Rutz e muita música para você. Fica, não sai não. Menina, eu não sei o que está na sua mente, mas estou flagrando que você tem a semente. Então me dê um pouco de carinho, então me dê para eu não ficar sozinho. Então me faz a positividade para eu voar, voar, voar. Olhando para você eu posso ver que você sente a mesma coisa que me deixa diferente. A brisa que bate no peito quando eu te vejo dançando reggae, só não vale me esconder. Olá, eu sou Eli Vera Júnior, cineasta e escritor, e a minha dica cult de hoje é de música. Dois discos que acabaram de sair e que vão interessar quem gosta de sons diferentes. Um deles é o disco do Animal Collective, que é uma banda americana de música eletrônica experimental, mais psicodélica. E o outro é o trio norte-americano The X-X, que faz uma música mais intimista, mais sussurrada. Essa é a minha dica cult. Um deles é o tipo de carinho, não é mais saudável. Um deles é o tipo de carinho, não é um homem. Um deles é o tipo de carinho, não é a minha dica cult. Dame, dame, deau, oh 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 Dame, dame, deau, oh 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 Un SMS vient d'arriver, j'ai 20 years On l'a fait sans se proteger, mais je veux pas d'un enfant L'horloge tourne, les minutes infanticides Et moi je rêve de remonter le temps Dame, dame, deau, oh 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 Ele é mestre de Congo, mas não só toca como faz os próprios tambores. Mestre Daniel, uma figura da Barra do Jucu. Odiado de tambores para bater um papo com o mestre Daniel Vieira dos Santos, aqui na Barra do Jucu. Coisa boa, hein, mestre? Coisa boa, né? Muito bom estar aqui e ver o seu trabalho, né? Mas antes até da gente falar, quando o senhor, como artesão, começou a fazer tambor, tem aí a história do Congo na tua vida, né? É, sim. O senhor toca tambor na banda de Congo. Conta essa história pra gente. Aqui na Barra, em 1952, eu tinha 12 anos, e eles não deixavam brincar na banda de Congo, que era o meu tio. Só brincava, só quem era de maior e que bebe de cachaça. Se não bebe de cachaça, não brincava. Tinha que beber cachaça. Tinha que beber cachaça pra brincar. Precisou crescer pra poder entrar na banda de Congo. Não, eu não entrei logo na banda, porque nessa data eu saía daqui e ia pra Tapuera, que tinha Congo lá. E eu ficava lá e eles não brigavam com a gente, não ia eu sozinho. Ia eu mais uns quatro bicicletas e depois eu comecei a bater tambor. Mas me responde aí, o senhor não sabia fazer tambor? Não, não sabia não. E como que o senhor foi aprendendo a fazer tambor? É porque eu, como eu pegava ombro pra fazer, eu pintava, eu fazia treinado, eu mexia muito com madeira. Então eu sabia cortar já com madeira. Aí eu disse que ia fazer com o tambor ali, tirando como se fosse uma planta. Construir uma casa com uma planta. Daquele tambor eu construí. E os primeiros tambores, como foram? Os primeiros tambores, eu dava até risada mesmo, sabe? Porque eu fiz tudo o contrário. É mesmo? Mestre Daniel, e o segredo disso tudo aqui, tá onde? Tem um cantinho especial? Tem um cantinho lá de lá. É? Isso o senhor mostra pra gente? Mostra. Então a gente vai lá conhecer, mas vamos tocando, qual que é a música? Madalena. Madalena? Então vamos lá. Eu vou tentar, hein? Vai. Começa que eu vou atrás. Madalena, Madalena, você deu bem querer. Eu vou falar pra todo mundo, falar pra todo mundo, eu só quero é você. Pra fazer um tambor tão bem feito como o senhor faz, qual é o segredo? Isso daí, basta a pessoa ter boa vontade, não tem pressa. Quem estiver pressa, não faz. E aí quebra tudo e não sai nada certo. Então tá ótimo. Muito bom, né? Agora vamos deixar o mestre Daniel trabalhar, né? Porque ele tem muito tambor pra entregar e eu agradeço. Obrigada. Prazer enorme em conhecer o senhor e que possa vir mais e mais tambores e que alguém possa querer aprender a fazer tambor aí com o senhor. Isso mesmo, né? Isso é muito importante. É verdade. Valeu. Foi uma delícia esse bate-papo com o mestre Daniel, tocar tambor, muito bom mesmo. Valeu. Agora falando em música, a gente bate um papo com a H.C. Rutz, de Nova Almeida, né, Júnior? É, H.C. Rutz, de Nova Almeida, representando aí a serra. Bacana demais. Como que vocês começaram? Como que juntou a turma? Que tem mais dois que não puderam vir, né? Sim, temos aí o percussionista, que é o Elias, que não pôde vir. E o Vinícius também, que é o nosso guitarrista, que tá estudando hoje e também viabilizou a vinda dele aqui ao programa. Mas é uma satisfação, né? A banda H.C. Rutz tá muito bem representada aqui com o Fefeu, nosso baterista, e o Marcos aí no baixão. E você, vocal. Eu sou o Júnior Zay, vocalista. Isso. Fala pra gente da história, como que foi, como que vocês resolveram juntar todo mundo. Então, a H.C. Rutz não veio dessa formação, né? Em 2004, um bom tempo atrás, surgiu com uma banda de garagem, né? Uma brincadeira mesmo, algo bem... Pra poder se divertir nas festas, nos rocks, que na época tinha muito rock no nosso bairro. E aí surgiu a banda H.C. Rutz, que tocava hardcore e reggae. Hardcore e reggae. Tudo a ver uma coisa com a outra. É. Hoje em dia a gente só toca reggae, né? Mas a gente carrega até hoje as influências do rock pesado, do hardcore. A batida pesada do nosso reggae, ela tem uma pegada um pouco mais agressiva, um pouco mais psicada mesmo, que aí vem dessa influência pesada mesmo do rock e do hardcore. E músicas próprias. Sim. Do Marcão, né? Marcão, Marquinhos. Marcos no Machão. Música tua também. Foram surgindo nesse tempo ou começou agora? A gente sempre trabalhou com músicas próprias, né? Desde o início. É claro que uma banda iniciante, as músicas não se comparam a um nível de uma banda que tem aí 10 anos ou mais. Só que a gente sempre trabalhou com cover, né? E músicas próprias. Hoje a gente tá fazendo um show basicamente aí de praticamente todas as músicas da banda. Muito legal. A gente quer divulgar o nosso trabalho também. E música de trabalho? Qual que é? Música de trabalho é a música que tá tocando aí no Brasil Jamaica, que é um apoiador aí da H.C. Ruth, no Beco do Reggae, que é Nas Mãos de Já. Nas Mãos de Já. Vamos ouvir juntos? Agora. Está nas mãos de já, o futuro, nossa vida, nossa casa. Está nas mãos de já, nossa praia. Mas quando tudo pode acontecer, sem a espera de um novo recomeço. Mesmo sem saber o que vem. Quando tudo termina, a certeza de se ter um novo início alimenta a vida. E sonhos de como pode ser. Está nas mãos de já, o futuro, nossa vida, nossa casa. Está nas mãos de já, o futuro, nossa vida, nossa casa, nossa vida, nosso som, nossa quebrada. Está nas mãos de já, está nas mãos. Muito bom, curtiu? Música boa, um som gostoso, sucesso cada vez mais pra vocês. H.C. Ruth, agradece aí. Nossa, muito bom ter vocês aqui no Ponto Cult, excelente. Valeu. E obrigada você também de casa. Já sabe, perdeu aquele pedacinho, quer rever tudo? É só entrar no nosso site, pontocult.com. Tem também a nossa página no Facebook, facebook.com.br. E se você tem aquela sugestão muito bacana e está guardadinha na gaveta, tira logo, manda para o nosso e-mail, pontocult.com.br. A gente se vê sábado que vem, até lá, hein? Agora música, mais H.C. Ruth pra você. Vamos lá? Música inédita, hein, gente? Meninos jogados na beira do mar Aonde você está Vivem nas ruas, debaixo de pontes Será se isso vai mudar? O que passa pela mente Você vendo em sua frente A situação da vida O rico esbanja dinheiro O pobre se olha no espelho Pensando na dívida Ai, ai, ai Bares e muita gente boa Nossa, a usar ao redores, eu ia falar Aqui, ó, tá vendo? Isso daqui, ó É o anjo É o anjo que tá vindo assim, ó Porque só dá pra ver a auréola dele aqui, ó Ganhou outros ares Fui além das rodas de conversas Trata Amazing Trata Amazing Ericka ów know Ferra Fan Bares ar Boa 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 Obrigado.